Oi, pessoal, eu sou Clarice Oliveira e hoje eu trago para vocês aqui o meu ponto de vista a respeito da última pesquisa Quest, que foi divulgada nesta quarta-feira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece mais uma vez em primeiro lugar com 45% das intenções de voto, ou seja, com possibilidade de vencer a disputa presidencial já no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro vem em segundo com apenas 23%. Esse quadro, esse cenário, mais uma vez, é claro, é motivo de comemoração dentro do PT. Só que existe um grupo dentro do partido que começa a enxergar com bastante preocupação esse clima todo de já ganhou que começa a tomar a legenda. Essa preocupação foi, inclusive, manifestada por alguns líderes partidários ao ex-presidente Lula durante uma conversa que aconteceu na virada do ano. Lula, segundo me relataram, não só compartilhou dessa avaliação, como ele também endossa a tese de que é preciso evitar que isso tome uma proporção ainda maior no aniversário do PT, que acontece em 10 de fevereiro. Tradicionalmente, o PT costuma organizar um grande ato para essa ocasião. E chegou a se falar na possibilidade de, este ano, usar esse momento como palco para o lançamento oficial da candidatura presidencial de Lula. Lula, até agora, ainda diz que só vai oficializar a entrada dele na corrida ao Palácio do Planalto, lá para fevereiro ou março. Só que a gente tem vários fatores aí que começam a colocar em questão essa estratégia. O primeiro deles é o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Isso cria aí um cenário de difícil tratamento de eventos, com obstáculo para a criação de aglomerações e assim em diante. Então, isso já pode ser um freio. Mas o próprio Lula entende, segundo me disseram, que talvez ainda não seja a hora de fazer esse anúncio oficial, justamente para evitar aí que o PT pareça muito no salto alto no momento em que o partido tem que se empenhar na negociação de alianças, por exemplo. De qualquer forma, nada disso vai ser resolvido imediatamente. A expectativa, segundo me disse um líder do partido, é que a executiva nacional da legenda se reúna antes do fim do mês para aí fazer um diagnóstico um pouco mais preciso dessa largada do ano eleitoral. E aí, assim, o partido deve começar a definir os seus próximos passos nessa pré-campanha presidencial. Você pode conferir mais informações sobre esse assunto lá na minha coluna emveja.com ou volto com vocês a qualquer momento com mais um Ponto de Vista. Obrigada, até mais!